Como restaurar um domínio inspirado, é isso que você vai aprender nesse vídeo. Então, se você não é inscrito aqui no canal, já se inscreve, deixa o seu like e vambora lá para o vídeo. Bom, é o seguinte, nós vamos utilizar como exemplo este site, o m.com.br. Esse site aqui é um site meu, ele é inspirado, eu já tenho esse site aqui há bastante tempo e eu vou ensinar para você aqui o processo para você conseguir restaurar esse site. Por quê? Porque quando você monta um APBN com um domínio inspirado, que você cria um site, recria esse site, ele tem que manter o mesmo assunto do site anterior. Mas como que a gente vai saber qual era o assunto se o domínio é inspirado, ele não está mais no ar, eu não tenho como mais acessar o site. Antes de eu comprar esse domínio aqui, isso daqui evidentemente não existia. Então, eu vou te mostrar aqui o passo a passo que você deve fazer para você identificar o que esse site era no passado e como que você vai fazer o trabalho de reconstrução, beleza? Vamos lá, a gente vai precisar de usar uma ferramenta. A ferramenta chama hertiv.org, é uma ferramenta gratuita. Você vai entrar aqui no hertiv.org, vai acessar aqui e aqui a gente vai utilizar essa funcionalidade que se chama Wayback Machine. O Wayback Machine é a funcionalidade que nós vamos usar. Eu vou colocar aqui o m.com.br, que é o meu domínio, o domínio que eu quero executar o processo. Bom, aqui o que vai acontecer? Ele vai mostrar aqui para mim essa linha do tempo. Essa linha do tempo, ela mostra aqui para a gente todos os registros que esse site teve desde o início da internet, lá em 1996. Então, eu tenho aqui, desde 1996, o espaço. E aqui são os registros onde ele teve uma captura dele. O Wayback Machine, essa ferramenta aqui, o hertiv.org, ele faz uma varredura na internet. Quando ele encontra o site, ele vai lá e grava uma imagem dele. Ele faz o registro dessa imagem, desse site. Então, é isso que nós vamos fazer. Eu consigo vir aqui, veja bem. Ele não existia, não existia. Em 2013, ele teve a primeira aparição na internet. Ele ficou no ar até 2018. Em 2018, ele saiu do ar. Ele saiu do ar e ficou expirado. Ele não existia mais. Foi o momento que nós compramos. Eu comprei ele aqui no final de 2019, no início de 2020. Comprei ele no início de 2020. E ele voltou a aparecer, né? Tem outros registros aqui. Então, o que a gente precisa saber é... Eu vou precisar saber o que ele era antes. Pra saber o que ele era antes, eu vou vir aqui no registro dele. Eu vou pegar esse registro aqui, que foi no dia 3 de fevereiro de 2015. Vou clicar aqui. E ele vai mostrar pra mim o que esse site era nesta data. Eu vou pegar todas as informações dele nessa data. No dia 3 de fevereiro de 2015. Tá? Deixa só ele carregar. Às vezes demora um pouco pra carregar, mas nada de mais. Pra gente poder entender. Porque senão, eu não tenho como saber o que esse site era. Eu descobri, encontrei esse domínio inspirado. Esse domínio é bom. Tem bons backlinks. Mas e aí? Como é que eu vou recriar esse site? Como é que eu vou refazer se eu não sei o que ele é? Então, eu preciso vir aqui pra poder ter acesso ao passado dele. Eu não posso pegar um site, por exemplo, de advogado e transformar ele no site de marketing digital. Não tem como. O Google vai saber que aquilo dali não é o mesmo site. Não tem autoridade. Não tem contextualidade. Os backlinks não vão servir. Que os links que ele tem vão ser de advogado. Não tem nada a ver com marketing. Enfim. Não é dessa forma que se faz. A forma correta de fazer é essa. A gente vai pegar o domínio. Vai colocar aqui. E vai ver o que que ele era. Bom. Esse site aqui, olha só como é que ele era. Bonitinho, né? O tema dele. O tema dele é bem visível pra gente, né? Um e-commerce. Ó. Acessórios, blusas, calçados, calças, casacos, saias, shorts, vestidos. Um e-commerce feminino. Não é isso? Um e-commerce feminino. Tem esse aqui registro dele. Se eu quiser ver outros registros. Eu até consigo pegar outros registros de outras épocas. Mas aqui eu já consegui identificar que ele era um e-commerce. Eu consigo clicar aqui nos lugares. Eu consigo até navegar dentro do site. Mas esse site aqui, ele é um e-commerce. E é por isso que hoje nós temos ele um e-commerce de moda. Então a gente mantém o mesmo. Mantém o mesmo tema. Isso é uma coisa que é inegociável. Não pode mudar. Eu não tenho como pegar ele. Ah, mas esse domínio aqui, ele tem autoridade. Eu vou transformar ele aqui num site de ganhar dinheiro. Não funciona. Porque todos os links que ele tem, são links que são contextuais ao nicho de moda. Ao nicho de e-commerce de moda. Então tá tudo voltado pra isso daqui. Eu não posso fazer nada diferente. E é por isso que nós restauramos dessa forma, né? Transformamos ele realmente num e-commerce, né? Então aqui tem o registro dele. Consigo ver aqui. Consigo navegar em algumas páginas que tenha registro, né? Normalmente, normalmente muitas tem, né? Mas pode acontecer de especificamente essa que eu cliquei não ter, né? Mas aqui você consegue ter a ideia do que que ele é. Você consegue ver o site, consegue ver o design dele, consegue ver o layout dele. Aí, ó. Consegue ver os produtos que eram vendidos. E quando ele for restaurado, ele tem que manter o mesmo tema. Como foi feito aqui no Emmy. É um site que continua sendo um e-commerce de moda, tá? Então isso é uma coisa que é imprescindível que você faça. Não existe a possibilidade de não fazer. Isso é inegociável. Se você não fizer isso, não restaurar dessa forma, você simplesmente vai perder, vai perder toda a autoridade que esse domínio inspirado tinha. Então isso é obrigatoriamente que você precisa fazer. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aqui. Se inscreve no canal se você não é inscrito. Ativa as notificações pra não perder nenhuma novidade. E também eu vou te fazer um convite. Aqui abaixo tem um link. Esse link vai te levar para a página da minha live. Lá você vai poder se cadastrar pra poder participar da minha consultoria gratuita que eu faço toda segunda-feira às 19 horas. Então se você tem um site e quer ter o seu site analisado por mim, é só você clicar no link aqui abaixo, você vai se cadastrar e você vai ter a oportunidade de participar da minha consultoria gratuita toda segunda-feira às 19 horas, beleza? Então clica aqui, se cadastra lá pra você poder participar e eu analisar o seu site e te ajudar com o que você precisa de SEO, beleza? Forte abraço e tamo junto, hein? Tchau, 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 tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma